SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? Empurra, empurra, soca, soca, gosto quando me enlobota A horada foda me enfoca com tua prada O DJ do baile já sabe ver o esquema Me arrasta pro carro no estúdio da tua Olha aqui, mulher, se liga nesse esquema Vou te fuder, sem pena Vou te fuder, sem pena Empurra, empurra, soca, soca, soca Gosto quando me maltrata Gosto, 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 gosto quando me maltrata Gosto, 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 gosto quando me maltrata Rick no beat, o mais brabo de Recife Saí de Maranguape, brotei na tabatinga Pra lançar um hit com barca na bat Meio do nada, da loura filiponada Toda, toda tatuada com uma bunda desgraçada Nos pardos é paz, escolhe o teu só desgraçada Empurra, empurra, soca, soca, gosto quando me maltrata A horada foda me enfoca com tua prada O DJ do baile já sabe ver o esquema Me arrasta pro carro no estúdio da tua Olha aqui, mulher, se se liga nesse esquema Se liga nesse esquema Se liga nesse esquema Vou te fuder, sem pena Vou te fuder, sem pena Empurra, empurra, soca, soca Empurra, empurra, soca, soca Gosto quando me maltrata Gosto, 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 gosto Quando me maltrata Gosto, 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 gosto Quando me maltrata Rick no beat, o mais brabo de Recife Tchau, tchau